Yuri, conta pra gente como é que vai começar essa semana aí na cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Meu irmão, é com você. Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A semana já começa com um novo comandante-geral da Polícia Militar do DF, anunciado pelo governador Ibanez ainda, no calor dos acontecimentos na última sexta-feira, com a prisão de cinco integrantes da cúpula da PM, incluindo o comandante-geral Clepe Terrosa, quem assume de forma, quem assumiu já de forma definitiva, foi exatamente o que era subcomandante-geral da Polícia Militar, o coronel Adão Teixeira de Macedo, que ingressou na PM em 1993 e já ocupou diversos cargos na corporação. Assim que Clepe Terrosa assumiu o comando-geral no lugar do coronel Fábio Augusto, ele já foi nomeado subcomandante e assim como aconteceu com Clepe Ter, que era o subcomandante e assumiu o comando, o subcomandante assume mais uma vez o comando. Clepe Terrosa está entre os presos nessa operação conjunta da Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República e a denúncia, toda essa investigação apresentada pela Polícia, pela Procuradoria Geral da República, que culminou nessas prisões, ela traz, o principal ali seria um apoio ideológico desses militares, desses policiais que deveriam estar cumprindo uma obrigação ali de proteger, não somente os outros policiais que acabaram correndo o risco de vida na invasão das sedes dos três poderes, mas de fazer o planejamento correto e a execução desse planejamento para impedir o avanço daqueles vândalos em direção às sedes dos três poderes e causar aquela destruição toda que vimos no dia 8 de janeiro. Para a Procuradoria Geral da República está claro que essa contaminação, esse viés ideológico dessas pessoas presas que deveriam atuar para preservar o patrimônio público, preservar a vida das pessoas, eles acabaram agindo com omissão, permitindo que esses três poderes tivessem as sedes ocupadas. Essa é a versão da Procuradoria Geral da República, as defesas dos presos negam essa intenção e dentro dessa investigação, ao longo desses oito meses, a Procuradoria Geral da República também está abrindo novas frentes de investigação contra, por exemplo, o Coronel Jorge Eduardo Naime, que seguia preso, também foi alvo dessa operação de sexta-feira passada e permanece preso. Há uma investigação em curso na Procuradoria Geral da República em função... Lá em 2021, no dia 12 de junho de 2021, segundo a PGR, o Coronel Naime teria feito a segurança, usando o equipamento, usando a estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, teria feito a escolta de um milhão de reais em espécie, em dinheiro vivo, dinheiro esse que veio de São Paulo para o Distrito Federal. Então, a PGR também investiga de quem é esse dinheiro, por que houve essa escolta e como seria usado esse dinheiro, porque, de acordo com a PGR, o Coronel mantinha relações econômicas que são aparentemente ilícitas com o responsável por esse dinheiro e que a movimentação de vultuosos valores, vultuosos valores em espécie, sem declaração correspondente de forma não oficial, para a PGR, tem por propósito burlar os mecanismos de monitoramento antilavagem existentes de forma permanente no sistema financeiro, dificultando a identificação da origem, da localização, da propriedade, da própria movimentação dos valores. A defesa do Coronel Naime recebeu com estranheza a denúncia por crimes tão graves, lembrou que ele é policial militar há três décadas, estava de dispensa recompensa no dia 8 de janeiro e que Naime compareceu ao lugar dos fatos para ajudar os companheiros de farda e agiu de acordo com a lei e efetou dezenas de prisões, sendo inclusive ferido por um rojão e a defesa conclui dizendo que tem certeza da inocência do Coronel Naime. Agora, até esse argumento, Fred, da defesa de que o Coronel Naime e o Coronel Fábio Augusto, eles estavam lá realizando prisões, tentando retirar os invasores ali das sedes dos três poderes, para a PGR isso se trata mais de uma encenação, de uma desculpa, porque inclusive o Coronel Fábio Augusto foi ferido e está citado na denúncia da PGR que ele agiu como um soldado de forma errática, em vez de fazer o que um comandante-geral teria que fazer, que era agir, se preparar antes para evitar que houvesse aquela invasão às sedes dos três poderes. Então, esse lado que a gente discutiu tanto, explorou tanto aqui, que os policiais estavam em combate, foram feridos, isso também está sendo usado pela Procuradoria-Geral da República como um argumento aí que seria uma espécie de teatro para usar como desculpa em razão da responsabilidade pela invasão às sedes dos três poderes. Fred. Cara, eu acho que agora está bastante complicado para alguns, né? Inclusive complicado para o Coronel que estão falando que o Naime, né? Que ele transbordou um milhão e que pode ter sido num ônibus da polícia militar. Que pode ter sido num ônibus da polícia militar. Se isso aconteceu mesmo, se isso for provado mesmo, é cadeia. Mas cadeia com força. Nele. É desonrar a farda, é desonrar a corporação, é desonrar o Estado. Não quero acreditar que nós temos um policial dessa estirpe. Não quero. Que possa ter feito isso e que tem gente supondo que pode ser até lavagem de dinheiro. E, gente, o que eu digo é no processo. Não é eu e o Yuri batendo papo de boteco aqui. Não! Está no processo! Está no processo! Juro que eu não quero acreditar nisso, cara. Mas vamos esperar aí o desenrolar. Todo dia tem coisa diferente. O cara mais bem informado na política de Brasília está do meu lado. Então vou trazendo tudo para vocês aqui, está certo? Valeu! Obrigado, Yuri!